Esse vai ser o modelo piloto, que vai ser eu contando um pouco da minha história de como eu entrei na gig do Marcelo Falcão. Eu vou separar pra entrevistar vários amigos meus de diversos estilos musicais pra falar um pouco mais sobre esse processo de como que foi entrar numa gig grande. Eu também tinha muita essa dúvida, eu falava Cara, mas eu nunca vi uma audição pra trabalhar com artista, sempre parece que é uma panela que tem ali, o que eu preciso estudar pra estar preparado? Ou como que eu funciono, como que eu chego lá, eu tenho que gravar vídeo, como que é? Não existe uma fórmula mágica pra isso, mas vocês vão perceber que essas histórias vão se parecendo, sabe? Algumas histórias vão se repetir, porque pra entrar nesse meio é o networking, é você conhecer pessoas, é você estar num lugar, é você mostrar um vídeo, é sempre esse mesmo processo, sabe? E vai ser muito legal ter o feedback de pessoas diferentes, de estilos musicais diferentes pra mostrar e matar um pouco dessa curiosidade pra vocês. E Ju, como que você entrou pro Falcão? É bizarra essa história, é muito maravilhosa. Eu recebi um inbox no primeiro momento do Ricardo Vidal no meu Facebook, e meu, eu não entro muito no inbox do Facebook, que nem eu falei pra vocês, eu tenho muitas redes sociais pra administrar, né? E eu acabo usando mais o Instagram, eu sempre tô ali atenta, lendo o que a galera me manda, porque rola muitos trabalhos justamente assim, de mandar um inbox. E o Vidal, vou mostrar o print aqui pra vocês, ele me mandou uma mensagem falando, e eu não respondi a primeira mensagem, eu respondi depois de um tempo, falando que ele era o técnico de som lá do Falcão, e que o Falcão estaria procurando uma guitarista mulher. E eu não conhecia ainda o trabalho do Vidal, não tava familiarizado ainda com... de como que era a equipe do Rapa, a produção do Rapa, não conhecia, né? E aí ele mandou uma mensagem, isso quando o Falcão ainda tava em estúdio. Ele mandou uma mensagem na hora, assim, eu chamei ele no WhatsApp, a gente trocou conversa e trocamos números, e ele pediu, eu falei assim, cara, eu tô cuidando aqui, eu tô há 24 anos com o Falcão, ele pediu pra eu procurar essas meninas e tal, e pô, me indicaram você, o Chico tinha visto, o Chico era um amigo do Vidal, que já tinha visto um vídeo meu na internet, e mostrou o meu canal pra ele, e aí o Vidal entrou em contato comigo. E aí o Vidal falou assim, cara, me manda uns vídeos só tocando. E aí eu já tinha vários vídeos, né, tocando, eu já mandei pra ele, e ele falou assim, cara, agora manda um vídeo mostrando um pouco sua mão direita. Eu mandei um vídeo tocando sertanejo pra ele. E ele, pô, agora eu mandei isso, mandei isso, e eu só mandava. E aí ele tava nessa ponte com o Falcão. E eu não sabia, eu falei, ah, será que vai virar, será que vai virar, porque foi um processo longo, assim, de fato, acho que foi quase um ano, porque o Falcão ainda tava entrando em estúdio pra gravar o CD dele. E eu falei, mas será que vai virar? Pô, porque eu tenho muita coisa, eu guardo pra mim, eu espero, de fato, a coisa dar certo pra depois compartilhar com todo mundo. E aí direto ele aparecia, mandava uma mensagem, tipo, ó, tá gravando, hein, ó, ele curtiu, manda uma outra coisa assim, manda isso, manda aquilo. E aos poucos eu ia mandando. Ele falou assim, ó, o irmão do Falcão vai entrar em contato com você, o Falcão tá finalizando a mix do CD, e aí vocês combinam, tá, com conversa e tal. Eu falei, pô, será que... Isso mó tempo depois, a gente tava muito tempo sem conversar, coisa de meses, assim, acho que uns seis meses sem conversar com o Vidal. E aí o Vidal falou isso, aí o Vinícius entrou em contato comigo, vou mostrar o print pra vocês aí também. E o Vidal falou, a gente ficou marcando de eu ir lá pro Rio pra conversar com o Falcão, pra conhecer, né, porque até então eu tinha visto meus vídeos na internet. E algumas coisas estavam de choque na agenda, porque tinha dias que eu tava fazendo show aqui, tinha dias que o Falcão também tinha compromisso dele. E aí a gente marcou, e o Vinícius falou assim, ó, você vem pra cá, emitiu a era tudo certinho, faz uma reunião com o Falcão, eu falei, cara, mas o que eu vou tocar? Vai ser uma audição? Ele, ah, leva a guitarra aí, e... porque lá vocês tocam, vocês vão estar no estúdio, no local do bandido, o Falcão vai mostrar pra você o download de isso, que vocês fazem um som lá. Eu falei, cara, mas que música? Eu pensando, que música que eu vou tocar? Aí eu peguei, tirei algumas músicas do Rapa, né, que eu curtia. Eu falei, cara, vou criar um arranjo aqui, porque se ele fala pra eu tocar, eu mostro um pouco da minha identidade. Aí eu fiz um arranjo de pescador de ilusões, assim, só uma guitarra meio que fazendo aquele lance de melodia e os acordes ao mesmo tempo. Foi, treinei, treinei, falei, pô, é isso, vamos lá. Aí quando eu fui pro Rio, cara, uma curiosidade, eu encontrei o Paulo Micos no avião, e ele é um cara muito gente boa, e aí ele me colocou, eu falei, pô, que massa, você tá aqui, ele, ah, o que você tá fazendo? Eu falei, ah, eu tenho uma audição com o Falcão, eu tô mal nervosa. Eu falei, e você, ele, ah, tô indo gravar, acho que ele tava gravando uma novela, um filme, eu falei, tô mal nervosa, ele falou, cara, não fica nervosa não, vai dar tudo certo, tranquilo. Ele falou uma coisa assim, presta atenção no que ele quer de você, escuta, né, pra você entender, de fato, o que você precisa fazer ali, você precisa escutar o artista. E eu, pô, que massa. Aí eu fui pensando nisso, né, no meio do caminho eu encontrei a mulher do Falcão, a Erika, que a gente foi junto pro estúdio, que foi quebrando um pouco o gelo, assim, contando a história dele, e aí eu cheguei no estúdio, pra gritar, cumprimentei o Vinicius, isso de madrugada, tá, gente, a gente marcou pra eu chegar lá, acho que era meia-noite, era uma coisa assim, porque o Falcão, ele funciona de noite, essa era uma curiosidade, tinha que bater o nosso horário de madrugada, ele, ele, ele tem esse horário de trocar, divertido também, então, achei maravilhoso, né. Aí a gente chegou lá, e o Falcão, oi, né, cumprimentei ele, ele, pô, tudo bem, tudo bem, pra ter uma ideia, uma legal, assim, maior tímida, mas como que eu falo não pro vinho, e pô, vou tomar um vinho com o Falcão, se eu passar nessa gig, não sei, mas vamos ter a experiência aqui de tomar um vinho com o Falcão, e ele é um cara que gosta muito de vinho, e aí eu escutei o novo álbum dele, cara, mó massa, daquele estúdio, assim, ele, pô, tá curtindo, tá, mó na vibe, assim, né, viajando, aí eu contei um pouco da minha história, ele, assim, já tocou com quem, aí, já tocou aqui com os artistas, aqui e tal, tenho essa experiência, aquilo, ele, pô, que massa, ele explicou um pouco da identidade dele ali, do que ele esperava pro CD, do, do que ele esperava pra turnê, como que era a formação da banda, por que ele tinha essa vibe de querer uma guitarista mulher, eu tinha sonho de tocar com uma guitarrista, a Beyoncé tocou com a banda toda de mulher, mas eu tinha sonho de tocar com uma guitarista, e o meu técnico de IPA, que tá comigo há mais de 20 anos, ele mandou uma série de meninas do Instagram, que tocavam muito, e, eu vi ela ter um feeling a mais, sem desmerecer as outras meninas, o feeling a mais, ela se entrega mesmo, se joga de cabeça, se você fizer um naipe, uma zoeira na guitarra, um segundo ela já pegou, então essa agilidade dela, essa queridice dela, faz a mesma homenagem às mulheres do Brasil inteiro. E aí, você vai dar conta? Stop? Você consegue? Não, pô, você dá conta? Conta comigo aí, tá, 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 eu vou tomar mais um vinho, e a mulher dele também vai, e o Vinicius lá tomou, deixa que eu tomo outras coisas, umas referências, o Rodite também tava lá no, o Rodite, Felipe Rodite do Toca, do Bandido, né, no estúdio que também produziu esse CD, tavam lá, tavam me dando os toques, ó, a gente vai fazer, vamos no estúdio, é essa essência das guitarras, ó, é assim, a gente vai fazer esse processo criativo, eu, pô, massa, legal, e agora vamos tocar, né, aí, minha guitarra, minha guitarra no canto, assim, né, eu falei, puta, já nem lembro mais o arranjo que eu tinha feito, aí, o, falou, pô, então, você topa, então, eu falei, não, pô, conta comigo, ele deu a mão assim, então, é nóis, aí, eu falei, como assim, eu falei, ele, não, já toca não, já vi você tocando, já, queria só te conhecer, entender sua vibe, ser sua energia, já, já te vi tocando, tá tudo certo, bora, eu fiquei assim, gente, eu não acreditei, eu fiquei, eu li a ser feio, como assim, sabe, como assim, e aí, ele já tinha me contado, pô, já tinha stalkeado, já tinha visto o Instagram, já tinha visto a vibe, o Vidal já deu a deixa pra ele, ele, ele teve um voto assim, ele confiou no Vidal, se o Vidal falou quem, que é o nosso técnico de som, ele acredita, ele foi, ele falou, pô, vi você, curti sua vibe, é isso, e foi assim que eu entrei no Falcão, fui vendo meus vídeos na internet, conversando com ele, depois pessoalmente, mas eles só chegaram pra mim, porque viram esse vídeo na internet, olha que doido, o, quando o Falcão falou que gostaria de marcar essa mulher, que ele sempre curtiu isso, ele pediu pro técnico dele, o técnico dele, perguntou pros amigos, o Chico, indicou, porque já tinha visto o vídeo meu na internet, e, ó, chegou no Falcão, o Falcão analisou, curti, vamos conhecer, e virou, e vingou, e aí foi esse o processo pra entrar na gig, só que aí tem a outra parte, né gente, a gente permanecer na gig, porque, ali foi o voto de confiança, mas, tem o, assim, pô, você deu conta no ao vivo, você deu conta no ensaio, você é uma pessoa fácil de lidar, pô, você aceita conselhos, você aceita críticas, porque assim, quando a gente tá trabalhando com um artista, a gente tem que entender de fato o que ele quer, o que ele precisa, não é o meu ego de guitarrista, solata, canota, fritar, não, não é isso, é entender e entregar o que é preciso pra aquele trabalho, e eu vejo pouca gente falando sobre isso, eu brinco, e eles falaram isso pra mim no último ensaio, a gente fez uma maratona de 50 ensaios lá no Rio, eu ia, ficava 15 dias, depois voltava, ficava 10 dias, e a gente fazia esse processo criativo, de transformar a essência do que tava no CD pra parte ao vivo, trazer aquele peso, trazer aquela energia, porque o trabalho nosso vai além de simplesmente tocar no show, tem a partir da criação, dos ensaios, e tudo isso você tem que caminhar junto, tem que andar, e aí no nosso último ensaio, que a gente tava fazendo no churrasco, o Falcão falou pra mim, pô, você toca bem, né, menina, você toca bem, mas pô, você é mais gente boa ainda, aí eu falei pra ele, pode deixar que eu vou estudar mais então, tá, pode deixar, e aí o Vidal me contou sobre isso, foi assim, meu, aqui vou ter que achar muito bem, porque a gente tem muita chance de família, lá a galera, meu, o Vidal tá 24 anos desde a época do Rapa, o DJ Negra, ele tá mais de 20 anos, é uma técnica que veio, né, a banda também, boa parte é a do Rapa, eu tinha que entrar lá nessa mesma vibe, nessa mesma energia, e foi incrível, a gente se encolhe, a galera me zoa pra caramba, me chama de Magali, falar que eu como demais, mas são todos mega queridos, e acho que foi isso que me ajudou também a permanecer, por esse tempo ter conseguido, de fato, encaminhar ali, de entrar ali na turnê, foi ter feito um bom trabalho, foi ter sido profissional, ter sido uma pessoa fácil de lidar, porque isso conta também muito, muito gente, não adianta você ser o melhor músico, você ser o cara que frita, se você não tem a boa convivência, né, por exemplo, a gente vai estar nos momentos de estrada, momentos sem dormir, momentos que a gente vai estar de madrugada assim, pegando o voo, vai ter estresse, de pô, às vezes o ilusão vai quebrar, as coisas não vão dar certo, e a gente tem tudo isso em jogo, e se você não é uma pessoa fácil de lidar, pode, cara, cancelar tudo antes, todo o network que você fez, todo o bom trabalho, todas as coisas ali que você fez, não vai valer de nada, se você não for uma pessoa de ótimo convívio ali. Mas que a Juliana, eu identifiquei de primeira, então, eu fiquei muito emocionado de conhecer uma menina, que ela até hoje se espanta, que eu chamo ela no estúdio, não pedi para ela tocar, ela não teve que tocar, e ela falou, cara, não vou tocar não, eu falei, não, você vai tocar, não estou te testando, e sei que alguém um dia aí, virou para você e falou, vamos ver do que você é capaz, então, falar alguma coisa de quem toca comigo, me deixa mortalmente ferido, então, eu te defendo com ferro, fogo, querida Juliana, beijo no seu coração, você não precisa provar nada para ninguém. Conhece a minha história, e aí, se eu fosse dar um conselho para vocês, o conselho seria, trocar a ideia, sabe, você vai tocar num barzinho, você tem que ter, conhecer todo mundo que está ali, todo mundo tem que sair de lá, com o seu telefone, com a sua rede social, porque uma pessoa conhece outra pessoa, que conhece outra pessoa, e é muito importante essa coisa de praticar, de tocar, cara, não fica parado, toca no bar, faz uma banda com os amigos, porque a gente só vai aprender a lidar com, com os imprevistos, que é o que mais acontece nas coisas do ao vivo, a gente tocando, não tem como simular isso no quarto, e isso que eu falo dos imprevistos, vão rolar desde as menores gigas, nas maiores, que é imprevisto de, cara, mudou o tom no meio da música, ó, mudou o tom um minuto antes de entrar, ó, vai adicionar essa música no repertório, ó, vamos fazer, vamos gravar assim, cara, aconteceu muito isso, acontece, lá no Falcão, por exemplo, a gente ia tocar, a gente combinou de fazer um especial do Timaya, a gente ia fazer em altas horas, e a gente ensaiou as músicas, e aí num momento lá, a Elza só, ele estava também, e ela falou assim, pô, a Elza canta tal música, vocês tocam essa? Cara, a gente não tinha ensaiado essa tal música, essa era me demotiva ainda, a gente não tinha ensaiado, a gente meio que, teve que se adaptar ali, e falou, pô, se a Elza vai cantar, isso assim, tipo assim, a gente passou o som, ensaiamos, tamo no camarim pra se trocar, pra entrar, rolou isso, e assim, depois no final, a gente acabou não tocando, mas eles deram toque, eles falaram assim, aprende a tocar essa música, isso no camarim, cada um se vira, que talvez a Elza vai cantar, então a gente já entrou ali, no programa preparado, que talvez, a gente ia tocar aquela música, e não tem essa coisa de, ai, vou pra casa, vou tirar, ah, não tenho como, não, tem que resolver, e isso é em todos os trabalhos, então, toque, porque vai te levar, quanto mais você toca, mais você tá, abrindo a sua cabeça pra repertório, você tá de fato entendendo, como que, as coisas vão funcionando, nos imprevistos, nos improvisos, e a outra parte seria, gravar seu conteúdo nas redes sociais, porque, o nosso network, pode ser além de simplesmente, a galera do nosso bairro, a galera do barzinho que a gente toca, nas redes sociais, você consegue interagir com a galera, que tá no sul, tá no Goiânia, tá nas demais gigs, então, entre cada esses dois, você precisa ser visto, pra tá, num trabalho, maior, só que você precisa da experiência, um músico, que é só um músico de parte, que só faz cover, que só grava as coisas pro, pro YouTube, que é que nem na época fazia muito, não é de fato um músico pronto, pra trabalhar numa gig, dessas, você precisa da experiência, da estrada, né, e não tem, né, como você ir pra estrada, diretamente com o artista grande, você começa ali, de pequeno, vai no barzinho, vai na balada, vai depois do artista, que já é mais famoso na região, pô, entra numa banda baile, isso é uma formiguinha, né, vai entrando, quanto mais preparado você vai estar, mais você vai conseguindo, esses melhores trabalhos, tá bom? E é isso, vai ser essa a essência desse novo quadro do canal, eu tô curtindo muito, e eu já vou adiantar pra vocês, que eu já entrevistei alguns colegas aqui, que cara, tá muito legal, eu tenho a sensação que vai passar muitas dicas importantes pra vocês, e pra mim, porque na hora que eu tava fazendo as entrevistas com eles, eu já tava anotando um monte de coisa aqui, então por favor, deixe sugestões de quais são os artistas que você gostaria que eu entrevistasse aqui, qual artista, de qual músico, de qual banda, que os mais votados eu vou ir atrás deles pra chamar, e claro gente, a galera acessível, tá, não tem como entrevistar o baixista do Guns N' Roses, são até culturas diferentes de gigs, né, de como que as coisas funcionam aqui pra gente trazer um pouco mais pra nossa realidade, tá bom? Obrigada, viu? Beijão!